Então agora eu não tenho desculpa em Flakes Agora eu não tenho mais desculpa, mano Achei no Entity Caralho, é Entity ainda? Puta que pariu Ah, mas eu venci de Entity, cara, tá maluco? Fala maluco É, é verdade Caralho, tá travando pra cacete o action, mano Caralho, bicho, cara Ó, ó, ó a coisa Qual que é o carro do gelo? Deixa eu ver aqui, que eu vou bater nele É esse preto atrás de mim? Não, ok Porra, tá certo, velho Beleza, mano Opa, eu vi o Dizinho ali, hein Eu vi, hein, Dizinho Vamos rodar o Flakes Ai, 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 macho Ai, tu não escoita, puta Toma o seu pô, aí Toma o seu pô, aí Fala, vem Ó, Dizinho te parou, tá, mano Só tem nego fuzando essa voz pra gente Mano, eu joguei o novo aqui longe, velho Puta merda Ah, sabia, mano A mulher Ô, ô, Gery Oi? Tá gravando a sua corrida em qual qualidade? Ah, pode ser isso Porque, olha só, eu esqueci de trocar aqui Eu fui tentar gravar o GTA em 1080 Meu filhão, deu um lag aqui arrastado do caceta Agora troquei pra 720, tá, de boa É, eu vou tentar Mas, não esqueci Troca aí agora, Gery Vai, rapidão, eu te espero, mano Relaxa Ah, caramba, essa corrida aqui é velha Essa é velha Essa é, sim Eu não lembro dessa aqui, não, mano Eu não me lembro, não, mano Você lembra ou não lembra, cara Decide, velho É mais ou menos Ah, se vocês fizeram essa daqui Foi sem eu, mano Ah, não Ué, cara Não é foi sem eu Foi sem isso Foi sem eu, cara Eu é eu, não é você Quando for você, você fala seu eu Tem uma corrida de recuperação aqui Caramba, tô muito longe de você, mano Ah, puta Gery, Gery Tem alguém parado aqui na frente, cara Pô, fui lá pra merda do radar Meti a cara no fã Caralho, mano Ai, porra, leu com o anjo Caralho, agora vamos passar Todo mundo vai passar agora Olha lá Mas achei que se estivesse em último, amigo Não tá em último, não? Não, ele tá bem forte Parta, teu e cego Não, que isso Tá cego, Gery Caralho Miguxo, torço pela sua corrida de recuperação Ai, caralho Eu tô usando óculos cego Valeu, moleque Valeu, Gery Tamo junto, mano Ah, não, Gery Caralho Filho da puta Mas Gery Eu tô vindo embalado Não, sai com você Vai tomar no curso Seu bosta Pior que o Gery O Gery bateu em mim Sai, sai, sai Não tem todo mundo lançar pouco Olha, ali, ó Tem que espetar os amiguinhos e fregar a paz e amor É, Gery Paz e amor Aí, não bate mais não Cala sua boca também Ô, louco, bicho Não, você não, Didi O filme Ah, mentira Ele falou pra você, Didi Ele falou pra você, Didi Ele arrega Porque ele não aguenta, ele arrega Ô, que isso, pai É, por isso mesmo, é Ai, eu acho que ele explodiu aqui Ai, caramba Que da hora isso aqui, né Ô, ô, ô Vai, 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 mano Vai, mano Vai, carro, lerdo, maldito O que que passou? Pô, Gery? Ah, não, Gery não Valeu, galera Valeu, galera Não, Gery aí, mano Pô, o carro demora dois anos pra instalar Ah, carro Puta que merda Quase que eu tentei, mano Pô, achei da hora isso, hein, galera Valeu mesmo Porra, da hora, hein Relaxa, são duas voltas, parça Você tá comemorando o que, amigão? É, é normal, né Igual de comemorante do tempo É Ah, olha isso Você já sabe o que acontece Quando você comemora, velho Fica quieto aí, fica quieto aí Vini, bate aí, rapidão Vou bater no Gery aqui, peraí Bate no Gery, bate no Gery Aí, moleque O importante Vai, vai, gira aí, galera Isso, isso Espírito Natalino, hein Cara, que babaca, mano Valeu, pessoal Opa Tem alguém bem na minha frente aqui, hein Quem é? Quem é? Pô, abri Caralho, vou te arrombar Se eu fico é de uma puta Que aí que eu venho devagarinho Tá arrombado Ô, Gery Ô, Gery Mano, é nesse padrão aí Lembra que tu lá no... 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 Ai, o Vini Tá na bota Ai, ai Tá vendo como é que é hipocrisia das pessoas? Hipocrisia é um arrombado Me joga na parede, porra Porra Não, calma lá, velho Calma, calma Mas o Vini, o Vini é assim, velho Nem cachorra louca, velho Mano Mano, foi muito lindo essa, na moral, velho Sério Você mora no meu coração, amigo Ai, vai ver o coração Ai, velho Ai, eu te arrombou, mano Ele é um cidadão Será que você tá na cadeia? Caralho Ai, caralho, velho Acho que... Ih, eu tô controlando Ah, não, você faz isso, velho Porra, de novo, de novo Como a Silvina entrou em primeiro? É, porque buga aqui, cara Sempre buga Eu tô disputando com a Jiu Porque foi o último lugar Eu falei que a gente era ruim, mano Não confia, pô Ih, caiu fora, hein, Nova Boa, moleque Não aguenta a pressão, tio Pai, que bota a pressão Não, se eu tivesse no controle Queria ver Ah Ah Não vou nem falar nada Não vou nem falar nada Chora, seu acompado de merda Agora você pode... Mano, o Jack também é esse Eu tô em segunda ainda aqui, né, Mario Valeu, né? Cala a boca, seu bicho Vou te passar, velho Ai, caceta, velho Mano, foi sensacional Virada que eu dei no Jack, velho Nossa, eu dei uma porrada nele Foi sim, eu vi, mano Foi muito papo Foi muito papo, isso é melhor Nossa, foi isso Merda É que eu não sei fazer No número 1 Ele sempre quer É mó ruim, é É, pra gente ter no mouse teclado é zoadaço A única coisa boa no mouse teclado é... Olha pra onde meu carro foi, mano É, mouse teclado é zoada Não, 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 não Porra, bicho Oh, agora eu tô no bicho Não, ah Sério mesmo, que eu não vou passar nessa bosta Não Não, 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 não 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 Eu ia passar agora O GG Que isso, mano Ah, qual foi, cabra? Valeu, vindo, seu merda Agora chupa aí Esse terceiro lugar É, seu bicho Não, não Ah, ô carro Por favor, né Cielo, não acabou coisando ainda, hein Cuidado, velho Quem que tá em segundo, velho? Ah, eu roubou Ah, que bosta, velho Nova, que bate nele aí, mano Bicho Agora sou eu Bate nele aí, Nova Que você não dá vontade Aquele amor lá Pô, o carro pra ele deixar Ganhado, mano Namorado, o carro é cracudo Ah, Nova Qual foi, cara Não fode, mano Cadê a amizade, velho Seu merda Eu chupo agora Terceiro lugar Seu bicho Não adiantou Isso, isso Cara, o importante Foi que, porra Isso daí Porra, a gameplay ficou irada Não, não Valeu, Vini Valeu, valeu Não, valeu, né, Nova Beleza Você também tá guardado, velho Editor do Vini Bota um pin em cada palavra Valeu Ah, tá Beleza Tá certo, então Ah, tá em 1080p FPS mesmo É, mano 1.800 FPS, porra Tá pica 1.800 FPS, cara 1.800 FPS, tá louco Tá em 1.800 FPS Restaura, Flix Restaura, mano Ah, GG É, cara GTA em 1080 Realmente pra poucos, cara Não, até o A porra do Uno Não tava indo Ah, não O Uno eu consigo, mano Ai, que engraçado Essa foi a gameplay Mais engraçada De GTA, velho Na moral Gelli pistolão Pô, Gelli ficou muito puto, mano Restaura, Flix Restaura, Flix Restaura, Flix